Chega junto que eu vou lançar a braba, jornalista crava, Dela Cruz é do Flamengo. E detalha, como será a compra dos direitos econômicos do meio uruguaio ao River Plate da Argentina, técnico do Zenit da Rússia, admite saída ainda na próxima janela do volante Wendel, que voltou a mira do rubro negro, pernada do míster Jorge Jesus, convida Felipe Luiz para fazer parte da comissão técnica do Awilaw da Arábia Saudita, e diretoria do Mengão amplia o Ninho do Urubu, que agora conta com nove campos de treinamento. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e acione o sininho na opção todos, porque todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E a diretoria do Flamengo inaugurou mais dois campos de treinamento no CT Jogelau Popular, Ninho do Urubu, em Vagem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Agora são nove campos nos quais serão efetuados os treinamentos, não apenas da equipe principal, como também das categorias de base e também do time feminino. A intenção da diretoria do Flamengo é integrar no centro de treinamento Jogelau todo o departamento de futebol, a saber, a base e também a equipe feminina ainda jogam na sede da Gávea, no estádio Bastos Padilha, ali na Bosta de Medeiros, na Lagoa. E com relação a essa situação, portanto, a intenção é levar tudo para Vagem Grande. Tanto é que a diretoria do Flamengo efetuou a compra do terreno que fica em frente ao Ninho do Urubu, na Estrada dos Bandeirantes, ao lado de uma escola municipal, onde pretende efetuar a construção de um estádio de pequeno porte, para capacidade de duas mil a três mil pessoas, onde vão jogar os garotos do Ninho e também as meninas do Mengão. Atualmente, esses jogos são efetuados na sede rubro-negra da Gávea. E, dessa forma, integrar ainda mais o departamento de futebol, para que, assim, principalmente na base, se possam fomentar talentos promissores de maneira muito mais eficiente e que possam dar retorno técnico ao time principal do Flamengo. E até mesmo para que seja feita a avaliação dos garotos que estão sendo formados na base rubro-negra. E você, o que acha dessa atitude e esse investimento que são feitos pela diretoria? Deixe abaixo o seu comentário. E o Jorge Jesus, que pelo Felipe Luiz é considerado o maior técnico que já passou pelo Flamengo, pode dar uma pernada na diretoria rubro-negra. O fato é que o treinador, segundo o jornal O Globo, teria efetuado um convite ao Felipe Luiz para ser seu auxiliar técnico, para integrar a sua equipe técnica no Al-Ilau da Arábia Saudita, que, inclusive, vai muito bem, obrigado, né? O Jorge Jesus vem fazendo um excelente trabalho da equipe, que está brigando pela ponta na Liga Saudita da temporada 2023-2024. O Felipe Luiz, que encerrou a carreira recentemente, deixou muito bem claro que quer continuar seguindo no futebol, né? Ocupando outros cargos e tem se preparado e continua se preparando, né? Está prevista, nesse mês, a sua entrada para o curso de capacitação para a licença A da CBF, que daria ao Felipe Luiz, que já tem a licença B, o direito de comandar equipes profissionais, né? Times principais, nas principais divisões do futebol brasileiro, e ele que, enquanto jogador, já vinha se preparando. E não escondeu de ninguém em sua coletiva de despedida. Ele quer ser treinador do Flamengo no futuro. Chegou-se a especular que ele poderia ocupar a função que é desempenhada atualmente pelo ex-zagueiro Juan, né? E que, dessa forma, ele pudesse ser o novo gerente técnico do futebol do Flamengo. Mas fato é que, embora o Flamengo tenha esse projeto de contar com o Felipe Luiz no departamento de futebol, nenhum convite, nenhuma proposta formal foi feita para o agora ex-jogador para que ele permaneça no Flamengo. Ou seja, nada o impediria de aceitar esse convite do Jorge Jesus e ir trabalhar com o míster no futebol saudita, né? E, sinceramente, se ele o fizer, eu acho que será extremamente benéfico para a carreira do próprio Felipe Luiz. Ele próprio disse que aprendeu muito com o Jorge Jesus e, se não me engano, coloca só o Simeone acima do treinador português como os melhores profissionais com quem ele trabalhou enquanto jogador, enquanto lateral esquerdo. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, agora o canal também está no Zap. E você que não sai do WhatsApp para nada que eu sei, agora tem mais um motivo para não precisar sair. Vá um comentário fixado, clique no link, entre no canal, no Zap e lá aperte o botão seguir e pronto. Você receberá, no Zap, todas as notificações das novidades no canal aqui no YouTube. Vídeos novos publicados, lives, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros. Então, não vai dar mole, né? Faça parte também do canal no WhatsApp, vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal e aperte o botão seguir e pronto. Você para a parte do canal Mauro Santana também no WhatsApp. E o Flamengo, paralelo a todas essas situações, também está buscando reforços para qualificar o elenco para o ano que vem, para a temporada de 2024. E eu já trouxe essa informação. O Flamengo pretende fazer uma nova proposta ao Zenit da Rússia, pelo volante Wendel. O Flamengo tentou a contratação do jogador na última janela para transferências internacionais, porém, sem sucesso, o Flamengo chegou a oferecer 15 milhões de euros por 75% dos direitos econômicos. O jogador depois ampliou para 16 milhões de euros por 80%. No entanto, os dirigentes do clube russo bateram pé em negociar 100% de seus direitos e também da quantia integral de 20 milhões de euros quando o Flamengo pretendia pagar uma fração equivalente ao percentual dos direitos econômicos que pretendia adquirir. Mas o Flamengo vai voltar à carga e existe a possibilidade de que ele saia. Pelo menos, foi o que deixou claro o técnico Serdei Gernak. Ele que é o atual comandante do Zenit. Ao final do último jogo do clube russo, ele, em uma coletiva de imprensa, ao ser perguntado, disse que não está garantido que o Wendel permaneça na equipe. Não pela sua importância. Ele que vem atuando muito bem nessa temporada 2023-2024. Zenit, que, a exemplo dos demais clubes russos, não pode disputar competições continentais por conta das sanções que foram impostas pela FIFA e pela UEFA por conta da crise na Ucrânia, mas já realizou 18 partidas nesta temporada com 4 gols e 6 assistências. Portanto, 10 participações diretas em gol. Ele que é um jogador de marcação, mas também sabe sair para o jogo, tem uma excelente qualidade com a bola nos pés e, portanto, essa versatilidade é vista com excelentes olhos pela diretoria do Flamengo, que está buscando um volante destro para a reposição ainda da saída do Arturo Vidal, que, na última janela, deixou o Flamengo para vestir a camisa do Atlético Paranaense. Portanto, o Flamengo sim quer contar com o jogador e, agora, essa novidade de que o técnico do clube russo admite a saída de Wendel, que chegou a dizer ele que está no Rio de Janeiro, está no Brasil, está curtindo férias, é torcedor do Flamengo e teria confidenciado a pessoas próximas que, em 2024, vai conseguir se transferir para o Ninho do Urubu. E você? Também confia? Também tem essa esperança do Wendel? Quer o Wendel no Flamengo? Deixe abaixo a sua opinião. E antes da gente partir para o próximo assunto, imagine usar o celular com segurança, praticidade, diversão e privacidade. Agora, imagina tudo isso em um único aplicativo. Então, conheça o FIS, PH e Z. Nele você conversa, joga, faz chamada, videoconferência, compra e vende, pagando e recebendo, dentro do próprio aplicativo. E isso tudo sem expor os seus dados. Nem mesmo o seu número de telefone. Você recebe um ID só seu e compartilha só com quem você escolher. E sabe o que é melhor? É inteiramente grátis. Você não paga nada para fazer o download. E roda fácil. em todos os aparelhos. E tem aí o concurso cultural FIS Embaixadinhas, que pode dar a você um iPhone novinho em folha. Não vai dar mole, né? Está esperando o quê? Vai agora ao comentário fixado. Clique no link, baixe o FIS e participe desse concurso entrando em contato com o ID 35694, o FIS Embaixadinhas. Aproveite e compartilhe com a sua comunidade, os seus parceiros de negócios, os seus clientes. Sucesso no mundo inteiro. Agora o FIS pode entrar no seu celular. E o Flamengo, que segundo o jornalista Jorge Nicola, que participou da edição de hoje, de Os Donos da Bola, concretizou a negociação envolvendo o meia, o uruguaio, De La Cruz. Nicolás De La Cruz, de 26 anos, do River Plate, da Argentina. Segundo o Nicola, é jogador do Flamengo. Para tanto, o rubro negro vai pagar à vista, ou seja, não haverá necessidade de negociação com o River Plate. O Flamengo vai depositar a parte que cabe ao clube argentino, que detém 50% dos direitos econômicos do atleta. A multa é de 16 milhões de dólares, ou seja, 8 milhões de dólares para o River Plate. Os outros 8 milhões serão pagos ao Liverpool de Montevidéu, clube que revelou o atleta, que ainda detém a outra metade dos seus direitos, no entanto, de maneira parcelada. E dessa forma, portanto, o Flamengo viabilizando esta contratação. Além disso, o presidente Rodolfo Landin, segundo o Nicola, teria aceitado também arcar com toda a burocracia. Ou seja, vai pagar os impostos referentes desta transferência, que gerou em torno de mais 2 milhões de dólares. Totalizando a operação em 18 milhões de dólares, ou cerca aí de 88 milhões de reais. Realmente, o Flamengo vai meter um dinheiro firme nesta negociação. Fato é que entre o Flamengo e o jogador, já está tudo certo. Cinco anos de contrato, 1 milhão e 200 mil reais mensais, e o atleta também terá direito a bonificações por metas alcançadas. individuais e coletivas, o que motivou, portanto, a sua vinda para o Rio de Janeiro. Ele já teria, inclusive, procurado residência e escola para os filhos na cidade maravilhosa. E é aguardado aí para ser o meia tão esperado pelo Flamengo para ser o substituto do Arrascaeta, ou até jogar ao lado do seu compatriota, né? E eu acredito que eles têm até características que permitem que eles possam jogar lado a lado. Portanto, segundo Jorge Nicola, Dela Cruz é jogador do Flamengo. A diretoria, no entanto, trabalha com cautela, em silêncio, não fala a respeito desta negociação, né? Embora admita o interesse no jogador que o Flamengo tentou contratar. Portanto, sem sucesso, na última janela de transferências internacionais, o River Plate, que fez questão de receber o valor referente à multa recisória. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não sai sem antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão. Despertando paixões,